Esse vídeo é parte integrante de um grupo de estudo que eu realizo aqui no Rio de Janeiro todas as segundas-feiras. Se chama Segundas Mitológicas. Nossa segunda mitológica de hoje narra o mito de Eros e Psyche. Eros é o amor personificado. É uma palavra grega, erastai. O sentido etimológico desse termo significa desejar-to ardentemente. É o desejo dos sentidos. Tesão, uma linguagem popular. Psyche é a alma personificada para o mundo grego. Significa soprar, respirar. O sentido mais profundo da palavra Psyche refere-se ao princípio vital, a vida. Psyche é o sopro da vida. O mito de Eros e Psyche chegou, até a atualidade, inserido num romance chamado, novamente, Metamorfoses. Dessa vez, o autor não é Públio, ou Público, ou Vídeo, Naso, que também escreveu um livro chamado, Metamorfoses. Onde narra a trágica história de Narciso. O autor da nossa história, Eros e Psyche, chama-se Lúcius Apuleio. Um pouco da vida de Lúcio. Ele nasceu na África, em 125, do éon cristão. Era um homem extremamente culto. Dizia-se dele que pensava em grego e escrevia em latim. Vamos agora ouvir a narrativa fabulosa do mito, contado a nós, justamente por esse autor africano. Eu utilizo uma versão mais flexível, sem os vigores acadêmicos de Apuleio. Também meto a minha colher, sempre que fantasia o ser necessário, para ilustrar melhor o drama psicológico vivido por Eros e Psyche. Este casal primordial. Nesse sentido, para mim, o mito é como o dogma. Ele nos provoca a sonhar, ao invés de nos cristalizar, como infelizmente se tornou o sinônimo da palavra dogma. Vamos à nossa história. As duas mais velhas, ainda que fossem dotadas de imensa beleza, podiam ser celebradas por louvores humanos. Isto quer dizer que os homens que as olhavam, encontravam nelas possibilidades de se casarem com eles. Mas as coisas não aconteciam assim, de forma tão simples, para a caçula. A sua beleza, tal como a beleza de Narciso, era estonteante. Nenhum mortal, ao contemplá-la, conseguia imaginar-se, junto, aquela princesa, como candidata a casar-se com ele. Alguma coisa paralisava o indivíduo tão logo a vice. E ao invés de buscá-la sensualmente, sonhando com suas delícias, passava imediatamente a cultuá-la, como se fosse uma deusa, e não uma simples mortal. Ora, se não havia linguagem humana capaz de descrever a beleza de psique, Isso poderia representar, tal como o representou para Narciso, um sério e grave problema. A ser enfrentado com os deuses, que não suportavam se sentir inferiores aos mortais. Os deuses sempre tiveram problemas conosco. Todo candidato que se apresentava para cortejar psique, desistia imediatamente. A mulher bonita tem essa capacidade de produzir essa paralisação. Todo candidato que se apresentava para cortejar psique, desistia do seu intento, pois sua beleza o convencia de que havia algo de divino naquela mulher. O impacto era tão grande, que os candidatos passavam a acreditar que estivessem frente a frente com a nova deusa da beleza. Sim, a nova deusa da beleza. Porque já existia uma outra entronizada no Olimpo, como a verdadeira deusa da beleza. Ela não devia estar feliz com essa história. Nós estamos falando de nada mais, nada menos do que da gostosíssima deusa Afrodite. Como eu disse, Afrodite não gostou de ver seus templos e seu culto serem esvaziados. E quis saber o que estava acontecendo. Foi quando lhe chegou a notícia de que uma menina, uma jovem princesa de nome Psiquê, estava sendo chamada pela população de a nova Afrodite. E estava sendo chamada assim dessa forma por causa da sua beleza demolidora. Afrodite, que já era quarentona naquela ocasião, entrou em colapso emocional. Se tivesse psicanalista naquela época, ela teria ido lá. Cheia de ódio divino, vaticinou, amaldiçoou que a jovem princesa Psiquê não se tornaria a nova deusa da beleza. E ela estava disposta a fazer o que quer que fosse para impedir a escalada do culto que a pobre menina linda cada vez mais atraía para si. Sem querer atrair, é verdade. E foi assim que a deusa Afrodite, aquela que se autodenominava a alma do mundo inteiro, era assim que a Afrodite gostava de dizer dela. Tinha outros atributos, mas esse era um. Arquitetou o seu plano de vingança. Psiquê pagaria um preço por uma culpa que não era dela. Ela simplesmente nasceu divinamente bela. divinamente? Acho que não. Humanamente bela.